O fato aconteceu aqui na Avenida Bom Jesus, bairro Jardim Bela Vista. Era pouco mais das 11 horas da manhã desta quarta-feira, quando o suspeito, identificado como Oseias, acabou chegando a uma residência aqui na Avenida Bom Jesus. A pedido dos moradores, nós não vamos mostrar com detalhes a residência, mas as informações que nós obtivemos, inclusive com a moradora da casa, trata-se da vítima Elaine Miranda Oliveira. Ela trabalha na residência, é a casa da avó dela, mas ela trabalha no período da manhã, faz algumas limpezas, faz o almoço para a avó dela, depois ela vai embora. E já por volta das 11 horas, Oseias chegou até a residência e começou uma discussão com a Elaine. A senhora, que mora na residência, acabou se afastando, saindo um pouco para fora, quando a vítima acabou entrando para dentro da residência. E lá dentro, ela ouviu dois disparos. A jovem acabou sendo socorrida por terceiros e encaminhada para o Hospital Vale do Guaporé. De acordo ainda com informações de familiares da vítima que foi até o Hospital Vale do Guaporé, foram dois disparos, um deles, o que ela pôde constatar, acabou atingindo a região do maxilar da Elaine. Ela passa bem, o tiro foi apenas de raspão e ela vai passar por alguns atendimentos médicos para que depois possa ser liberada. Ela não corre risco de morte e a polícia agora já esteve no local buscando informações a respeito deste suspeito. Trata-se do Oseias. As primeiras informações que nós obtivemos, inclusive, com os moradores aqui da casa que têm conhecimento a respeito do suspeito identificado como Oseias, ele é o principal acusado de ter cometido o homicídio contra um pastor. São essas as informações repassadas pelos familiares da vítima que foi encaminhada para o Hospital Vale do Guaporé. A polícia agora está fazendo diversas diligências aqui pelo bairro para poder estar localizando Oseias, que estava em liberdade e agora acabou cometendo essa tentativa de homicídio contra Elaine Miranda Oliveira, a ex-esposa dele.